Se tem uma novidade da Atilibra que a gente tá apaixonado, é essa opção de marca-texto. É um marca-texto retrátil. Evita que você esqueça o tampo, perca ela e seque a sua pontinha. E olha que legal. Ela tem tipo uma tampinha ali, então evita que ela seca. Tem no amarelo neon, no verde, no rosa e no laranja. E obviamente que vamos fazer pen-texto de cada uma dessas cores. Foi o amarelo. Agora vamos fazer o verde. Vamos fazer o rosa. E o laranja. Ficou super lindo. E é uma excelente opção pra sempre ter no estojo. Como não tem tampinha, evita que a sua ponta hidrográfica seque. E super lindão. E aí E aí Tchau, tchau.